só manda um oizinho oi como é que diz o Zizo? qual que é a motivacional de hoje? hoje não tem, se quiser desistir, desista hoje não tem motivacional esse look é uma comédia ele fez quando, ele faz uns vídeos motivacional ai que coisa arata ai uma vez ele chegou no Zizo lá ele tava bem desanimado assim, de broçado na mesinha lá do Zizo daí o Zizo perguntou pra ele qual que é o motivacional de hoje e ele falou hoje não tem motivacional, se quiser desistir, desista tá bom eu não quis mais nada, mas eu ri eu nunca ri tanto, igual aquele dia ele falou sério ainda hoje não tem motivacional, se quiser desistir, desista esse bicho é um sábado cê tá doido não vai esperar eu jovem tem que fazer arma na caixa d'água cê tá doido nossa eu tinha que chamar o aparelho do meio minha carga não correu ficou saído 500 saudade vamos ai terminando, desviar a Serra do Azeite uuuuh parei pra dormir um soninho no 500 parei umas 11 e meia por ai ai falei pra mim assim, não vou dormir até umas 2 horas né eu dormir umas 2 horas tá bom né acordei 2 horas morto parece mais morto do que quando eu cheguei ai eu falei, ah não vou dormir até umas 3 eu dormi até as 4 e acordei 4 horas ai eu olhei assim eu falei, ah vou dormir até as 6 horas ai acordei 6 horas e agora estamos ai arrochando o carro cê tá doido chegar lá no Campina Grande botar pro chão e ver o que que vamos fazer né que nem tomei café, tô com fome deixar pra tomar café lá na rotina ou tomar só em casa mesmo pra descarregar esse dia antes que... que o cara manda mensagem tá onde? aquele querendo ai passei da casa pô se tu tiver aqui 7 horas eu te descarrega rapidão eu falei beleza é bom dormir toda do céu, como é que tá o nível do céu? do céu aí ó meus amigos tá aí a carrada uma chapinha de... vou tentar rasgar um pedacinho aqui ó tipo uma chapinha de alumínio ferrinho bem fininho pensando ferrinho afiado ó rasgar um pedacinho aqui olha quase tipo um papel de... de narguilho um papel alumínio daquele aí ó bem fininho neninho imagina quantas chapinhas dessas tem aqui você tá doido? olha esse aqui não tem muito com plástico e ó que doideira 848 quilos um bloquinho desse aqui ó tomando os olhos pra fazer aquelas tampinhas lá eu acho ó tampinha de... de potinho coisarada ai agora vamos esperar o cara chegar pra descarregar nem dá pra dizer que dá quase 16 mil tiros seguindo uma coisinha de nada cara cê tá doido descarregar e vamos ver onde é que vamos aí ó temos com o carro vazio ó meu... meu... meu painel antes engoliu meu som foi pra adrenos aí tive que tirar a moldurinha aqui pra... pra tirar o som fora e a moldura não encaixou e o som não encaixou mas... mais tudo certo mais tudo certo mais tem muito carro vazio ai 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 agora é só avisei o Marcio já que tô vazio agora eu vou achar uma sombrinha pra dormir um soninho quase não vazio pra minha criança eu soube isso que o Portela tava né eu não vou mandar minha carta pra ele tem nada que tá ficado que eu tinha atrás do... 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 do pátio do... do... do Portela e da... da... da minha cancha dele da piscina ali que descaminhei mas eu não vou mandar minha carta pra ele não dá pra ele parar o almoço né agora dez e meia vado tá dando na hora do almoço dá uma volta de marcha pra ele é... ai 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 você tá dando vou achar um cantinho aqui pra... pra dar um tempo pra ver pra onde a senai vai pra ver pra onde a senai vai a papelaria, a vernet, tudo agora o caminhão baixo né carrega a vernet né aquela ducha do cão que vai ter ai não tem o que fazer né não há o que faça né hehehe ei o que era é viajar jovem esse ai tá nervoso ó sai cachorro vê se vocês saem daqui calma calma todos os bagulho aqui os baracão ui acho que eu me perdi não é daqui 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 é daqui cuidado de tabocã e coisarada ali uuuu e eu tenho que entrar aqui enfim eu falei de achar um lugar pra... pra ir mas no fim olha olha o porto dela é aqui ó cozinado esse lazarento não sei se ele tá aí né se ele estivesse aí também agora já foi olha o topzão o tobogã ui aí eu vou fazer o retorno aí eu vou vazar pra casa já no março não falo nada ainda aqui eu sou obrigado por pegar o pantone pra ir embora então eu já vou ir vou vazar tchau obrigado um saídinho mais ruim hein cê tá doido meus amigos vai pra lá fiorineiro vai pra lá fiorineiro tchau